Vila, a proposta do Hamas garantiria de fato um cessar-fogo permanente do Itaniyahu, erra ou acerta em negar esse acordo? É uma situação muito complicada e é difícil responder a sua questão, porque nós estamos falando de um Estado constituído, a única democracia no Oriente Médio e um grupo terrorista, que governa a Hamas contra a autoridade palestina que está na Cisjordânia. Ou seja, é uma situação muito difícil. Por outro lado, há uma pressão interna, claro, dos familiares dos reféns junto ao governo para a libertação dos reféns, que levaria necessariamente a um cessar-fogo e a um acordo com o grupo Hamas. Então, veja as contradições. E esse conflito está se estendendo por outras regiões ali do Oriente Médio. Então, a tendência é a continuidade desse conflito e é difícil encontrar uma solução. E há o reflexo político interno dentro de Israel, ou seja, Netanyahu perde apoio político que se as eleições fossem realizadas hoje, certamente não teria mais a maioria parlamentar que tem, que é muito frágil, mas não teria. E a questão da guerra é muito difícil você falar que vai vencer definitivamente um grupo terrorista, porque o grupo terrorista age diferente de quem é o Estado. Então, ele permanece de alguma outra forma, mesmo não tendo base territorial. Obrigado. Obrigado.